Música Estamos juntos a partir de agora Aqui São Caetano Nosso encontro de todas as semanas Com o bate-papo bacana, inteligente Conversa boa com quem tem conteúdo Tem o que falar, música boa também Música de qualidade E claro, a nossa conexão A nossa interatividade Você pode, a partir de agora Trocar ideias com a gente Mande a sua pergunta, seu comentário, sua sugestão Lembrando, toda terça A partir das 8 da noite Estamos juntos e ao vivo em WhatsApp É o 945647884 945647884 Para você que está fora De São Paulo 11 945647884 Você que está vendo, por exemplo Pela webtvsaocaetano.com.br Nossa parceira de conteúdo A Web TV São Caetano Que retransmite online A nossa programação e também obrigado a você Você que está na TVSC O nosso canal 3 A nossa TV de São Caetano Tem a fanpage da TVSC Pode curtir ali no Facebook Já quero começar Sempre, né? Mandando beijos e abraços aí Para o pessoal conectado aqui Já comentando sobre os assuntos do programa Isabel Veronês Noara Aria O Luiz Carlos Sanches Tiago Tortorello Abração, Tiago Nikiba Menezes Também aqui a família Nikiba Sempre prestigiando o programa Anderson Moraes O Faustão Aquele abraço para você O Faustão Alessio A Maria da Penha Aze da Silva Fernando Aragão Adriano Sakamoto Daqui a pouco Outros recadinhos aí para o pessoal Que vai acompanhar os assuntos deste programa Vocês já repararam Que tem algo diferente aqui, ó Eu tenho alguns acessórios sobre a mesa Nós vamos abrir Vamos mostrar direitinho Pode mostrar aqui, Vini Faz o seguinte Vamos mostrar aqui, ó Vamos falar hoje sobre ônibus Mais do que isso Nós vamos falar sobre uma paixão Uma louca paixão por ônibus Ele é jornalista Ele já passou por rádios Por jornais aqui do ABC Pela rádio CBN Ele tem especialização em economia Mas durante muito tempo Atuou na área policial A cobertura aí dos fatos desse mundo policial Eu falo de Adamo Bazani Bem-vindo, Adamo Boa noite, obrigado, Gustavo Prazer recebê-lo aqui E pra falar desse universo da busologia Você como busólogo também Não é entre aspas? Esse é o termo não oficial Mas esse é o termo usado pra nós Que somos admiradores de ônibus Algo um pouquinho diferente Mas que no fundo, no fundo Muita gente vai se identificar Olha, então se você também curte aí Lembra Eu até postei uma foto no Facebook De um ônibus que passava na porta da minha casa Aqui em São Caetano O Adamo mandou a foto Eu super lembrei Aquela história da memória afetiva também E já tem um monte de gente comentando aqui Sobre esse ônibus Que nós vamos ver ao longo do programa Você tem algo pra falar? Quer acrescentar aqui? Quer meter a colher no papo? Pode ficar à vontade, tá? Daqui a pouquinho a gente inicia Nesse papo com o Adamo Bazani Mas antes do papo Eu quero deixar um registro aqui E aproveitar pra mandar muitos beijos Porque olha Essas meninas merecem muitos beijos Muitos aplausos mesmo Eu falo da Rede Feminina de Combate ao Câncer Aqui de São Caetano E os 45 anos da Rede Feminina Eles são celebrados pela Fundação Pró-Memória Aqui de São Caetano A Pró-Memória Abraço também pro pessoal lá da Pró-Memória A Sônia, Paula Fiorotti Todas as meninas lá da equipe A Pró-Memória deu início A uma exposição virtual Chamada A Força do Laço Rosa E isso é muito bacana na Pró-Memória Eles agora criaram essa modalidade de exposição Você acessa aí pelo computador E confere todo o acervo É só digitar www.fpm.org.br www.fpm.org.br Pra conferir todos os destaques É o site da Fundação Pró-Memória Essa amostra, como eu disse Celebra os 45 anos da Rede Feminina Aqui de São Caetano E vai até o próximo dia 30 Por meio dessa amostra Você pode acompanhar toda a trajetória Da instituição Que começou em 1971 Vamos passar as fotos de novo, Jota? Deixa eu dar uma olhada aí Aí eu comento quem tá nas fotos Essa foto aí, por exemplo Foi um encontro de voluntárias da Rede Feminina Realizado na cidade de São Pedro No interior de São Paulo Isso em agosto de 1999 E aí a gente vê as voluntárias Com seus merecidos troféus Tem outra foto aí que a gente já viu Nessa foto aproveito pra mandar beijos aí Pra Marlene, Depólito Sante Pra Vera Monari Que são marcas aí Registradas da Rede Feminina Como presidentes aí Sempre presidentes da fundação Da Rede Feminina E a rede promove conferências E essa foto é de uma das conferências Então reforçando, tá? A Marlene aí A Odaleia Conde de Brito A Vera Monari O doutor Adriano Valente Médico e palestrante E Alcione Ribeiro E a gente tem mais uma foto Que mostra aí A união da Rede Feminina Com o Fundo Social de Solidariedade Aqui de São Caetano Essa foi uma caminhada Outubro Rosa Aqui na Avenida Presidente Kennedy E isso foi em outubro de 2014 Essas fotos Muitas outras Também presentes Outros materiais aí Significativos pra rede Você pode conferir nessa exposição Reforço Exposição Virtual Tá? Participe aqui com a gente 945647884 É o nosso WhatsApp Tem o site da WebTV São Caetano .com.br Nosso Facebook É o TVSC A gente já vai conversar Com o Adamo Bazani Mas antes tem música por aqui E ao vivo Eles chegam trazendo Um pouco de rock De reggae De soul De MPB A banda é formada Por Vinícius Lima Luciano Galhardo Lucas Novaes E Fernando Copicac Eu falo dos meninos Da banda Dona Léo Pode chegar Porque tem música boa Por aqui Tá? Não Vamos surgir Deste lugar, baby Vamos surgir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos surgir Pra outro lugar, baby Vamos surgir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois é que irá Ira já, Ira já Pedeu, veja você Você veja-me só Marajó Marajó Eu quero outro lugar comum Outro lugar qualquer O aporé O aporé Que eu quero Outro lugar é o sol Outro lugar é o sul Céu azul Céu azul Onde já já Onde já já solta o corpo Luz Juntar o meu corpo Vamos surgir Vamos surgir Deste lugar, baby Vamos surgir Tô cansado de esperar Tô cansado de esperar Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos surgir Deste lugar, baby Vamos surgir Pra onde age o topogã Onde a gente se corre aqui Dizinha que irá, irá já, irá já Onde eu vejo você, você veja-me só Marajó, Marajó Eu quero outro lugar comum, outro lugar qualquer O apané, o apané Eu quero outro lugar só, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde as exótico, o povo junto ao meu povo Vamos surgir Pra outro lugar, baby Vamos surgir Pra onde é o tubulcão Onde a gente escorregui Todo dia de manhã, flores que a gente reque Uma banda de maçã, outra banda de reque Tô cansado de esperar que você me cargue Todo dia de manhã, flores que a gente reque Uma banda de maçã, outra banda de reque Uma banda de maçã, outra banda de reque É... 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 Vinícius Lima, voz e violão E também com a gente o Luciano Galhardo, guitarra e gaita Valeu mesmo, meninos Daqui a pouco a gente ouve mais Quero mandar abraços, ó, pelo WhatsApp Pros meninos também Pra galera toda da Hamburgueria JP Aqui na Baraldi Estão acompanhando o programa É... Então abraços aí pra todos Abraço também pro Bebeu Valeu Bebeu Da JP Hamburgueria Obrigado aí pelo prestígio Ao vivasso aqui, ó Já tem mensagem chegando Você que mandou uma mensagem aqui, ó Banda Show Manda teu nome Manda aí Avisa de onde você tá falando Beleza? É... Final do telefone 5551 Manda mensagem aqui pra gente Beleza? E a gente começa nesse papo com o Adamo Bazani Já tem perguntas pro Adamo também É... Adamo, por que você começou a gostar de ônibus? Porque, vamos dizer Existem outras pessoas que gostam de ônibus E vamos dizer, outros busólogos Mas não é algo muito comum De repente o ônibus faz parte da tua vida Ali é o teu meio de transporte Você tem que ir pra escola Você tem que ir pro trabalho e tal Mas você não para pra desenvolver Uma história de amor com o ônibus De onde começou isso? Olha, eu costumo dizer, Gustavo Que a paixão por ônibus Começa por questões pessoais Pela vivência mesmo, no dia a dia O cotidiano O cotidiano, exatamente E acaba indo pra outros setores Que acabam até te ajudando A entender melhor um pouco a cidade As questões da história No meu caso Eu morava muito próximo ao ponto final Meu pai nunca teve carro Depois casou com a minha mãe Enfim, casar é caro Já era naquela época Hoje continua sendo Descasar também é caro Descasar eu acho que é mais caro ainda Mais caro Exatamente Então toda a minha vida era no ônibus O ônibus, claro Inicialmente eu comecei a gostar da máquina Sabe, aquele veículo grande Barulhento Aquela coisa de menino de garoto Aquela coisa de menino, exatamente Só que eu fui vendo Que o ônibus na verdade Era uma expressão Da minha família Do meu cotidiano Quando eu olho um ônibus Por exemplo Da aviação padroeira Que foi o primeiro Que eu comecei a gostar Eu não lembro só do Marco Polo Do Caio Dos modelos Eu lembro dos passeios com meu pai Com a minha mãe Eu era vítima do bullying Que na minha época era zoação Que na minha rua só tinha Moleque maior que eu E eu ia justamente nos ônibus Para me proteger O Vini vai mostrar o padroeiro aqui para a gente Eu estou aqui com ele Exatamente O Marco Polo São Remo da padroeira E a gente começou a ter esse contato Com o mundo do ônibus E enxergar Que por trás dessa máquina Dessa latona grande Tem vida Tem história Várias histórias Dos profissionais ali Vamos dizer assim Dos profissionais O chão ali do dia a dia Exatamente Tem a história das empresas Mesmo Dos diretores Presidentes Exatamente E a história da cidade A gente costuma dizer que A janela do ônibus Conta muita história Não tenho dúvida E a janela do ônibus Também projeta muita coisa para frente Pelas janelas dos ônibus A gente percebe a evolução Também dos lugares Exatamente A identidade dos lugares Não é? Porque você Como eu disse A foto que eu vi hoje De um ônibus da aviação Safira Que logo mais a gente vai mostrar Logo me remeteu a tanta coisa A minha infância Aquele ônibus passando na porta da minha casa O ponto de ônibus ali Enfim É a memória afetiva Isso que é bonito No que falam popularmente De busologia A gente tem um blog O blog ponto de ônibus Que coloca claro Notícias da atualidade E muita coisa do passado também E como no seu exemplo Várias pessoas escrevem pra gente Fala Peraí Esse ônibus eu lembro da primeira professora Da minha primeira namorada Dos meus pais Pra ver como o ônibus Tá muito relacionado Com o dia a dia das pessoas E de fato aquela história Porque houve uma evolução E essa evolução é necessária Aí mudam a identidade visual Do ônibus Aí você fala Poxa não é como era Quando eu era criança Exatamente E aí uma geração vai contando pra outra Uma geração vai contando pra outra E aí eu percebi que pelo ônibus Você pode discutir tudo Quer falar sobre economia? O ônibus pode te falar alguma coisa A queda na demanda O número de vendas de chassis De carroceria Quer falar de política? Existem os escândalos políticos Relacionados às licitações De ônibus Vamos falar Exato As pinturas que você falou Gustavo Tem muita politicagem Hoje por trás da pintura Antigamente as empresas Tinham as suas cores As cores que seus donos davam Hoje A história das cores das cidades Da cidade Nem sempre Eu não sei se é o que você ia dizer Nem sempre as cores são da cidade Das bandeiras Mas são dos partidos As cores são dos partidos Dos prefeitos Enfim Em Santo André Por exemplo A gente teve três pinturas De ônibus ao mesmo tempo Olha eu vou fazer o seguinte Segura essa história das pinturas E das cidades E das políticas Nós vamos entrar nisso aí E nós vamos mostrar Inclusive as fotos dos ônibus Não é para o pessoal É bom deixar claro Só que o termo busólogo Que identifica aí Pessoas que gostam Estudam o mundo dos ônibus Como o Adamo Bazani Que eu já disse aqui É jornalista Com passagem por importantes veículos E principalmente o Adamo Quando falo do Adamo Eu lembro muito do rádio Exato Ouvia muito as reportagens do Adamo É bom lembrar que ele é um busólogo Mas não é um termo oficial Ele estuda Ele gosta Mas a busologia Esse estudo dos ônibus De fato Não existe essa palavra Não existe essa palavra oficialmente Essa foi uma referência A uma figura muito importante Também nesse universo O seu Hélio Luiz de Oliveira Isso começou lá nos idos de 1980 É isso mesmo? Exatamente O Hélio Luiz Inclusive ele deve estar nos assistindo Que eu avisei Para ele Ele é editor hoje Que prestígio Da revista Inbus Ele era um apaixonado por ônibus Na época que não tinha internet Você não trocava foto Ele mandava as cartas Para as empresas Até internacionais E ele trabalhava em setor de design Trabalhava com ônibus Na antiga encarroçadora Tanco Ele foi por exemplo Um dos designers Responsável pelo Fofão O ônibus de dois andares Na época do Jônio Quadros Muita gente deve se lembrar Desse ônibus Que foi um fracasso Do ponto de vista operacional Mas trouxe um charme Na cidade Pelo menos momentâneo E ele adorava ônibus Além, claro De ser um profissional do setor E os chefes dele Começaram a falar Poxa, você é um cara Que estuda ônibus Tem a ciência de ônibus Então você é um busólogo Começou a partir daí Esse termo Os amigos Batizaram O batizaram de busólogo De busólogo Exatamente Então assim O bus, ônibus Logia O estudo Exato O busólogo Estudioso Desse estudo Você diria que é um hobby Inusitado Esse teu? Eu achava que era mais Eu achava que era mais Porque eu me sentia um sozinho Né? Nenhum dos amigos meus gostavam Né? Enfim Até que com o advento da internet Eu vi que existem Muitas outras pessoas Acima até do que eu pensava Que existiam Que gostam Mas é inusitado sim Uma média, por exemplo De 30 mil pessoas Não oficial também Mas levando em conta grupos De internet De redes sociais Etc, etc Calcula-se que no Brasil Em torno de 30 mil pessoas Eu acredito que nessas 30 mil Tem aqueles que sempre tem algo a agregar Mas não estudam ali a fundo Isso, exatamente Tem aqueles que gostam Estão conhecedores aí com você Vamos falar desses três modelos Que você trouxe aqui Os três rodavam na cidade de Santo André Os três em Santo André Exatamente Que é a tua cidade natal Que é onde eu nasci E moro ainda lá Tá, ó Esse aqui é Vila Alpina Caio Bela Vista Mercedes Benz Vila Alpina Pra quem é de Santo André Ou já morou por lá Vila Guilmar Bairro Jardim Essa região que ele atendia Né? Tá Você quer que eu vire aqui um pouquinho? Ó, Vini Ó, vamos mostrar aqui Ó, pro pessoal Vila Alpina Estação de Santo André Tá Caio Bela Vista Né? Um ônibus antigo Esse modelo é dos anos 60 Já do final dos anos 60 Final dos anos 60 Tem esse outro aqui Que eu já mostrei um pouquinho Do Padroeira Exatamente Marco Polo Sanremo O Vini vai detalhar de novo Eu vou trazer O Vila Alpina pra cá Ó Aí, ó Isso E aí o Vini consegue mostrar direitinho Ó Esse é o Marco Polo Sanremo Da Aviação Padroeira do Brasil Comecei a gostar de ônibus Este ônibus É que fez este monstro Você já relata tudo O ano A empresa Exatamente Gente, esse aí é do ano de 1979 Final dos anos 70 E ele faz a região Fazia, né? A região do bairro Paraíso Vila Assunção Um pouco da Vila Gilda Até Fábrica Troro de Ramos Em São Bernardo do Campo Você chegou a andar nesse ônibus? Foi, exatamente Nos 315 Foi um dos primeiros Que minha memória Visual Tem E foi um sonho Pra mim ter esse ônibus Pra eu ter, aliás Esse ônibus, né? Um artesão aqui de Santo André Eu descobri que ele trabalha com miniaturas Fui atrás dele E aí eu consegui realizar esse sonho E aí você passa pra ele O modelo que você quer E ele desenvolve Exatamente O projeto aí A miniatura E esse aqui? Esse já é dos anos 80 Viação São José Serviu muito Jardim Irene Vila Luzita Em Santo André também Caio Amélia Mercedes-Benz É dos anos de 1980 Esse modelo é de 1980 Tá São 3 gerações diferentes Que eu trouxe E o povo tá me zoando aqui Dizendo que eu lembro de todos Gente, não Lamento dizer Só o de 69 Não, nem um Adamo Até você, Adamo Meus 29 anos, gente Como que eu vou lembrar disso aqui? Não tem condições Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Qual ônibus você acha mais bonito? Não precisa ser dos que você trouxe Existe isso? Tem o teu modelo aí A pergunta é do Júlio Aqui do bairro Fundação Em São Caetano Oi, Júlio A questão também do modelo do ônibus Tem muito a ver Na questão pessoal Na minha opinião O ônibus mais bonito Não pelo design moderno Na minha opinião É o Caio Gabriela De 1974 A gente não tem imagem desse, não Temos Vamos ter essas fotos? Exatamente Para que chegar Quem vê vai falar Poxa, mas esse ônibus não é bonito Mas para aquela época ele trazia um charme especial A gente tem umas fotos nesse bloco aqui Mas eu acho que essas fotos são mais da paixão aí Nesse bloco Que reforça um pouco da tua paixão Por ônibus Aí a tua coleção Uma parte da coleção São em torno de 260 miniaturas de ônibus Todas réplicas mesmo, né? Nenhum brinquedo, digamos assim Aquele ônibus menor lá é o Viação Cometa Eu tenho ele ainda hoje Eu ganhei quando eu tinha 3 anos de idade Hoje eu estou com 37 anos de idade Corpinho de 89 Eu com 29, tudo bem Exatamente E esse ônibus está 34 anos lá em casa Olha isso Pode trocar, Jota Vamos ver aí um pouquinho mais da coleção Exatamente São os ônibus importados Que a gente compra mesmo em lojas Ou seja, você não gosta só das viações brasileiras Não, não, não A gente tem que aprender muito, né? Aí é uma matéria Busólogos, os loucos por ônibus Só pra gente entender o que que envolve esse universo Eles passam horas aí em terminais rodoviários Também nas ruas Deixam até datas comemorativas passar, né? Até mesmo no Natal Data comemorativa é o melhor em rodoviária Pra buscar raridade Exatamente, porque as empresas Elas têm que colocar os chamados ônibus extras Aí tem muito ônibus antigo, muita raridade Natal é dia de rodoviária pra busólogos Olha aí um pouco das andanças do Adamo, não é? Esse aí é um senhor responsável Pode voltar Uma empresa de ônibus antiga em São Paulo Foi um dos pioneiros É Na capital paulista Pode trocar, olha aí você Esse dentro de um Carbras Um ônibus muito antigo Era bem mais novo Até tão antigo quanto o ônibus E isso é só foto ou você dirige mesmo? Não, não tenho Eu só tenho carteira B e dirijo muito mal Tem aí, ó E agora de cobrador Passeio de trolebus Alusivo ao aniversário de São Paulo Um trolebus antigo também E esse a gente Ah não, esse aqui é a gente que tá aqui mesmo Olha, mas o Adamo é uma referência, gente Quando o assunto é ônibus É uma fonte riquíssima de informação E não só, nós vamos entender isso ao longo do programa Sobre os ônibus, como ele já demonstrou aqui Mas todo o universo que envolve ônibus A gente fala também aí de mobilidade urbana De história dos modelos das empresas de ônibus História das cidades onde esses ônibus circulam Enfim, tem muitas perguntas pra você Como você faz A gente viu foto de outros ônibus, né? De outros países Como você faz pra obter informações E coletar materiais de ônibus De outras partes do Brasil? E eu já colocaria do mundo, né? É o Guilherme de São Bernardo Guilherme, hoje com o advento da internet É muito mais fácil Existe um site, por exemplo, chamado Ônibus Brasil Um site só de busólogos Que tem mais de 2 milhões de fotos Você digita o nome da empresa Inevitavelmente essa empresa vai aparecer Buscar informações sobre os modelos Sobre os ônibus Basicamente são por esses setores Agora, sobre sistemas, etc A gente ainda entra em contato com as assessorias Imprensa, das gerenciadoras Das empresas de ônibus O importante é ter informação Ó, só mais uma pra encerrar esse bloco Pergunta o Marcelo Matuchita São Caetano Como estamos em comparação Com ônibus de outros países? A indústria brasileira Marcelo de ônibus Até é uma indústria relativamente boa Ela é considerada, inclusive Uma das melhores do mundo Então, em relação ao produto A gente não está muito atrás Óbvio que na Europa Nos Estados Unidos Existem produtos melhores Problema aqui é a operação A gente tem cidades Que não oferecem condições de infraestrutura A gente também tem empresários Que não querem investir Então a gente tem ônibus muito bons Sendo exportados Ou vendidos muito pouco aqui no Brasil E basicamente ônibus muito simples Que ainda as pessoas sofrem A gente fica às vezes com alguns cacarecos Com ônibus principalmente de motor dianteiro O motor dianteiro não é confortável para o motorista Não é confortável para o cobrador Quando há cobrador, né? Não é confortável para o passageiro Mas às vezes é a única solução para a nossa organização Voltando a falar de política De politicagem, ano eleitoral Até o problema é igual ônibus Não é a política em si Porque a política é boa para a vida das pessoas A gente faz política o tempo todo O problema é a operação Exatamente É a mesma história O problema é quem opera o sistema A gente já conversa mais, Adamo Eu quero deixar registrado aqui Mandar um abraço Eu sei que está vendo o programa Ele também é jornalista Ele é repórter da TV Cultura E ele está batalhando muito aí Para tirar do papel um projeto De um documentário sobre a história da Varig Asas do Brasil E quando a gente falou do Adamo e tal Logo a gente pensou também nele Para fazer um bate-papo de jornalistas Apaixonados aí por esse universo dos transportes No caso, o Adamo pelos ônibus E o Carlos Biguete pelos aviões Pelo universo da aviação Porém, o Carlos, ele teve um diagnóstico suspeito Para H1N1 E não pôde estar aqui com a gente Mas a gente vai trazer o Carlos aqui Para falar do documentário Dessa batalha para angariar recursos aí Para o filme, para o documentário ganhar as telas E o Carlos não tem medido esforços Tem ido para o Rio de Janeiro Para Porto Alegre Para buscar pessoas que contribuíram Para a história da Varig Funcionários, tal Pioneiros, presidentes, enfim E também fatos curiosos A gente tem um vídeo do Carlos Para deixar o registro aqui E para agregar aqui no nosso papo De jornalistas apaixonados por transportes É um vídeo de internet A qualidade não é lá essas coisas Mas o Carlos lá em Porto Alegre No Museu da Varig Enfim, buscando alguns relatos de descaso O que virou aí a massa falida Vamos dizer assim, da Varig Vamos ver aí o Carlos Biguete Gente, eu estou aqui agora Com o Marcos Sanovich Que muito generosamente me trouxe aqui Nem ele imaginava que a gente fosse conseguir chegar tão perto Desse DC-3 da Varig E logo atrás dele O Museu da Varig É uma área mais ou menos privada Não se sabe muito ao certo É um estacionamento E a gente já chorou aqui É uma mistura de euforia De estar chegando tão perto E de tristeza De um estado Que estava não só o avião Mas o museu atrás A gente nem imagina em que condições ele está E acho que isso é uma prova Enfim, de que Deixa muito clara a importância De a gente fazer um documentário Que resgate essa história E que a gente possa De alguma forma sensibilizar Autoridades Enfim, grupos empresariais Que possam fazer alguma coisa Para salvar pelo menos isso Que restou Que é um motivo de orgulho Não só para os gaúchos Como para o Brasil inteiro Aí, o Carlos Biguete Carlos, melhoras Venha aqui falar dessa tua paixão Pela aviação Fala também de outras companhias Mas o documentário O objetivo é a Varig As Asas do Brasil E a gente está na torcida Para que logo O documentário ganhe as telas Não é isso, Adam? A gente sabe que não é fácil Não é? Precisa de grana Para pagar as imagens Direitos autorais Buscar as pessoas Às vezes as pessoas Nem vivas estão Falar com familiares É todo um trâmite É bem difícil Uma burocracia Mas nós vamos de música Meninos Banda Dona Léo Podemos mais um trechinho Só para ir para o intervalo Tem gente aqui pedindo música Depois do intervalo A gente vai mandar muita música Com a banda Dona Léo E aí eu passo as mensagens Para vocês também Beleza? Mais um pouquinho A gente já volta Banda Dona Léo Aqui São Caetano A gente vai mandar muita música Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão alçário E selvagem 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 Temos o programa Doutor do Sexo A série Onde vamos tirar dúvida Falar sobre sexo Tudo sobre sexualidade E o mais importante Melhorar a sua qualidade de vida sexual Ei, se você é cantor Tem uma banda ou dupla Com um videoclipe produzido E quer vê-lo na TV Não perca mais tempo Seu clipe pode estar aqui No São Caetano do Som É isso mesmo É a nova faixa de vídeos aqui da TVSC Então ó, tá combinado Manda seu material pra gente E saia da garagem Revele seu talento Na TV e na internet Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Legendas Pedro Negri Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, vivendo plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Já voltamos ao vivo, lembrando que o programa tem reapresentações, tem os horários alternativos ao longo da semana. Você interage via WhatsApp, Facebook, também no site da Web TV São Caetano. Tem muitas participações aqui, vamos tentar otimizar tudo, porque o programa vai entrando aí na segunda fase e o tempo aperta um pouquinho. E no intervalo, o papo rolava solto. Aqui os meninos da banda Dona Léo e o Adamo Bazani, todo mundo aqui falando sobre ônibus. E o legal é que os meninos lembravam aqui sobre ônibus também. Eu ouvi falar de expresso brasileiro aqui, meninos. Alguns andaram muito expresso brasileiro. Teve gente até que lembrou que os números, as identidades mudam, mas os números de linha não, né? Dificilmente muda. Só mesmo quando a linha é extinta, tem seccionamento. Mas, de uma maneira geral, o número da linha continua se o sistema não sofre alteração. Muda a pintura, o modelo, né? Outro rapaz aqui da banda lembrou também da Cati Rose, né? Uma empresa de fretamento muito famosa no ABC, que ainda existe, mas está sentindo a crise. E sofre também uma das características que acontecem em várias empresas, e com as empresas de ônibus também não é diferente, que é a questão da sucessão. Passa para o filho, passa para o neto, às vezes não é tão engajado quanto o pioneiro. E, às vezes, a empresa acaba mesmo se dissolvendo ou diminuindo muito. Olha, como a gente disse, essa paixão vai além do colecionismo, de guardar fotos, de ter miniaturas. É falar sobre o assunto, falar sobre essa paixão, discutir também mobilidade urbana, transporte rodoviário, história das cidades, dos modelos, das empresas de ônibus, enfim, a evolução. Como que é? Você acompanha muito o noticiário sobre mobilidade, sobre ônibus, até para alimentar o teu blog? Como que é o teu dia a dia e a tua vida? Mostrando que não é um simples hobby inusitado, é algo muito maior. Exatamente, algo muito maior, como a gente falou, ônibus é intrínseco a muita coisa na sociedade. Como jornalista, a gente tem que também trabalhar com a informação voltada para o transporte. Então, o dia a dia é de uma maneira prática. Levanto 5 horas da manhã, 5h30, para abrir e ler diário oficial. Quem quer trabalhar com o transporte... Para pôr o ônibus na rua. Para pôr o ônibus na rua e para ler o diário oficial. Quem quer trabalhar com a informação de transporte tem que ler diário oficial. Da cidade, do estado de São Paulo, preferencialmente, que a gente está aqui, e também da União. Depois fazer aquele Google básico em informações sobre ônibus, sobre transportes coletivos, sobre VLT, monotrilho, mobilidade urbana. E aí vê que realmente o transporte traz, agrega muito também para o cidadão. Você troca informações com outros busólogos, por exemplo, tem pessoas também, eu não sei que termo usa, mas pessoas são fissuradas por trens, por trens do metrô. E a gente vê aí, parece que essas pessoas chegam na frente com informações sobre, sei lá, paralisação das obras da linha 18 bronze do metrô no ABC, do monotrilho. Linha 4 amarela, aí não sei o que. Você tem contato com essas pessoas? Bastante contato. São pessoas que trazem informação para a gente, a gente também traz para elas. O interessante de blogs, sites que falam sobre transporte, seja por ônibus, seja por trem, para o metrô, que os admiradores de transporte, eles estão muito próximos dos trabalhadores, dos empresários, dos gestores públicos, que trazem informações em primeira mão e que acabam até pautando a grande imprensa. Quantas vezes colegas de grandes jornais ligam, o que está acontecendo aí e tal, não sei o que. Por exemplo, a primeira sinalização CBTC do metrô na linha 2 verde foi um colega de um outro site, do Viatrolibus, que trouxe em primeira mão. O Estadão deu só depois. O blog, questão da licitação dos ônibus em São Paulo, está enroladíssima. A gente também trouxe muita coisa em primeira mão, justamente por causa desse contato. Ah, mas isso é um hobby a informação só setorial? Não, mexe muito com a vida de milhares de pessoas, não só na questão da mobilidade, mas até mesmo para entender um pouquinho do cenário econômico e político do país. Tem a história, falando nisso, tem uma pergunta aqui que é bem propícia, tem a história de preço das tarifas, as passagens de ônibus, não sei o que. Tem uma pergunta aqui que é do Mário Cursino de Santo André. O que você acha das vezes em que queimaram ônibus como forma de protesto? É um crime. Eu acho que deveria, inclusive, ganhar outras simplificações mais graves. A gente teve aí a lei antiterrorismo, que a agressão a transporte público acabou sendo aí com penas minimizadas. Realmente é uma discussão sobre se é terrorismo ou não, uma manifestação popular, por exemplo, colocar fogo em ônibus. Mas o grande problema é a impunidade. O crime organizado usou isso há muito tempo para tirar vantagem e se aparecer. Hoje a gente vê que ainda existe o crime organizado, mas infelizmente houve uma glamorização disso e qualquer coisa é colocar fogo em ônibus. O problema é não tem punição para essas pessoas e isso é muito grave. E o cidadão comum paga por uma bobagem aí, por uma atitude inconsequente de outras pessoas. Pessoas que não têm nada a ver acabam arcando com as consequências. Mais ou menos num paralelo ao que a gente tem visto das torcidas organizadas, que não são organizadas. E que para mim não é torcida coisa nenhuma, não é membro de torcida quem faz isso. É aquela história que já foi falada tantas vezes em outros lugares, são bandidos, né? Exatamente. E aí vamos ver o que vai resolver, né? Porque só entra uma torcida no estádio, porém o crime acontece fora e às vezes muito longe, bem longe do estádio. Esse é o grande problema. Se restringir muito a torcida no estádio, você sai daquela zona de controle que você tem. E o transporte coletivo, não é também insistindo, mas o transporte coletivo acaba sendo um dos pontos que a polícia, que as autoridades de segurança devem prestar atenção quando tem clássicos. Não vimos a quebradeira nos trens, né? Fica vulnerável. Fica vulnerável, exatamente. Junto, claro, com campanhas de conscientização também, né? Importante, não é só pegar no pé, nós como jornalistas pegamos no pé do poder público quando devemos, mas também tem que pegar no pé do cidadão que muitas vezes deixa e muito a desejar, não faz por merecer quando recebe algo ou quando recebe o que tem direito do poder público. Já já tem mais perguntas aqui para o Adamo, vamos de música, porque o Adamo também quer ouvir mais da banda Dona Léo, esses meninos aqui, o Vini, o Luciano, o Lucas, o Fernando. E já a gente fala um pouquinho sobre a banda Dona Léo, mas vamos de música? O que vocês trazem agora, Vini, para a gente? Agora a gente traz um clássico da Rainha do Black Soul Music do Brasil, né? Sandra de Sá, bem legal. Amo, Sandra de Sá, e muito. O que a gente vai ouvir da Sandra? Olhos coloridos. Então vamos lá. Banda Dona Léo Alvivasso. Os olhos coloridos Todos me fazem refletir Estou sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Todo mundo baratinado Eu me quero enrolar No segredo da minha roupa No segredo do meu cabelo No segredo da minha pele No segredo do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem Tem segredo Tem cabelo duro Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí a gente abriu Renovou a banda Dona Léo E veio o Luquinha que a gente já tinha tocado Em outros projetos lá atrás Ele falou, a gente já tocou, vamos fazer uma jam junto E ele veio Só acrescentou Pela internet Todos nos conhecemos pela internet Em setembro Recente Pô, mas tá muito bacana aí O trabalho, o repertório é variado E eu sei que tem algumas composições próprias É, isso aí O Luciano traz muito aí Eu creio dessas influências do jazz Da soul Da MPB Ó Vini, você começou cedo 11 anos de idade? É, eu comecei com 11 anos Brincar com violão 11 anos Já teve uma experiência em carreira solo? Já fiz muito barzinho lá no interior Como a gente conversava antes de começar E aí depois eu vim pra cá E foi dessa experiência que nossa é banda, né? E fala, pô, meu violão é tão básico Deixa eu chamar um guitarrista Depois um percussão Depois um baixo E aí a gente formou essa brincadeira E tá aí E essa experiência em barzinhos Você disse que agrega Você me diria que agrega muito Pra essa proposta de trabalho de vocês Que é um risco, vamos dizer assim É um desafio Que é trabalhar com o improviso Vocês não ensaiam nada? A gente não ensaia nada Na verdade a única vez que a gente ensaiou Ficou ruim Nada combinado? Não discute repertório? Nada combinado É na hora A gente vai sentindo Vai sentindo energia E vai tocando Foca nos clássicos Que é pra tocar as pessoas Não é mesmo? Mas depende Sente o ambiente ali O local do show Depende da galera, exatamente Ó, deixa eu já passar Os contatos Banda Dona Léo Tem os telefones O 11 9 69 24 12 75 Vocês já viram aí Só vou reforçar 9 69 24 12 75 Tem também o 9733 87432 Facebook Banda Dona Léo E o YouTube Banda Dona Léo Pra vocês saberem mais aí Sobre os rapazes Deixa eu mandar aqui Duas mensagens rápidas Pros meninos Ó Olá, sou a Sara Araújo Estou acompanhando vocês Da TVSC Aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul O Web TV São Caetano Olha aí Parabéns pelo programa Está muito bom Banda Dona Léo Maravilhosos Beijos e abraços A todos Manda beijo Por favor Claro que ela quer beijo Dos meninos Beijo, Sara Aí, ó É, quem mais está aqui O Felipe Milus Essa banda é show de bola Virei fã TV de São Caetano Inovando e mandando Muito bem Banda Dona Léo Quero mais música Já, já Tem mais Ó, o pessoal aqui Banda show Som sensacional Muito legal aí E daqui a pouco não Vamos para o break Com mais uma música Bora Vocês trazem para a gente agora Eu tenho aqui Vamos nessa Não é uma Dois Passos do Paraíso Vamos, vamos Sucesso da Blitz Vamos lá A gente já volta Longe de casa Há mais de uma semana Há bilhas e minhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Eu vou alto Bem perto do céu Banho da noite Eu danço sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço meu caminhão O rádio toca uma canção É que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Eu já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei porque fui dizer Bye bye A radioatividade leva a todos vocês Mas o problema da série é série Dedique uma canção Você tem um encontro com o sobrenatural A espiritualidade A ufologia Os mistérios E as conspirações Da humanidade Enigmas O programa onde o normal É ser paranormal A apresentação Kátia de Gaia E Cris de Pascual TV SC A TV de São Caetano Novos horários Em nossa programação De segunda a sexta Quatro da tarde Marcos Savoy comenta O que é notícia Em São Caetano E no ABC Informação e prestação De serviços É o jornalismo Sem rabo preso Sem papas na língua E sem limites Agora De segunda a sexta Ao vivo Às quatro da tarde Na TV SC A TV de São Caetano Já voltamos E a gente segue no papo Aqui com Adamo Bazani Jornalista Apaixonado pelo mundo Dos ônibus Um busólogo Como chamam Daqui a pouquinho Tem mais banda Dona Léo Para a gente encerrar O programa Eu vou tentar Passar aí O maior número De participações Para os nossos convidados Ok? Prometo Vou tentar Adamo A gente tem mais fotos Aí para ver Vamos passar O Jota vai mostrar Para a gente Eu sei que tem algumas Depois Que são muito marcantes Aqui para a região Do ABC também Vamos dar uma olhada E vamos de encontro Aquilo que a gente falava Do Da politicagem Da pintura Que segue partido Não segue Olha aí Dos anos de 1980 Da Estação Santo André Antes de ter o terminal Santo André Oeste A gente vê um São José No cantinho Viação Santa Rosa Que ia para o litoral Olha aí Tem mais Jota? Pode passar Que o Adamo Esse é um clássico Exatamente Viação Cometa Carroceria CMA Que foi produzida Pela própria Viação Cometa Pela antiga administração Esse é um ônibus Em comemoração 65 anos da empresa Totalmente restaurado Viagens especiais É claro que a gente Teve que estar nessa viagem também O Ed Pode voltar aqui Jota O Ed brincou comigo Mas esse ônibus Ed Ele vai para Pilar do Sul Pilar do Sul É Viação Cometa Ed Você acertou E eu mostro aqui Tem a miniatura Região de Sorocaba Toda Sorocaba Pilar do Sul Abraço para Pilar do Sul Também vai Viação Cometa São Miguel Arcanjo Sarapuí Tudo é Tudo é Viação Cometa Não faça graça Que lá o ônibus está moderno Só não está moderno Não estão modernos Os ônibus urbanos Aqui aliás tem essa história Eles usam muitos ônibus De segunda linha O que tiram daqui Da grande São Paulo As cidades pequenas Acabam absorvendo Acabam absorvendo E aqui no ABC Paulista A gente acaba absorvendo Muito ônibus usado Do Rio de Janeiro De Manaus Empresas que não tem A licitação da área 5 Da MTU Que acabam usando Esses ônibus Antigões aí Olha aí Tem um cometa aqui E vamos mostrar as fotos Volta lá para o Adam Comentar com a gente A época de ouro Do fretamento No ABC Paulista Junto com a época de ouro Da indústria Meu pai usava Esse viação Bozato Essa é a TRW De Mauá Olha aí Tem mais História do ABC Também Não é só Pelas janelas do ônibus Essa já é mais recente Essa aí É o futuro É um ônibus A hidrogênio Ele está sendo testado Na Metra No corredor ABD Entre São Mateus E Jabaquara Passando aqui Pelo ABC Paulista A grosso modo Ele se move Com água E libera Vapor d'água Olha aí Mas isso assim De uma maneira Simplificando Teste ainda Está em teste ainda Mas já com passageiros Três unidades Esse claro É a paixão É o que fez a gente Deixei até pertinho A miniatura Exatamente A miniatura Exatamente Do que está aqui O 315 Marco Paulo Sanremo Da aviação padroeira Do Brasil Anos 70 80 O que mais tem aí Esse é o ônibus Que eu peguei essa semana É o ônibus dos anos De 1980 Marco Polo Volvo B10M Para quem é busólogo E gosta da história Encontrar um ônibus Antigo Desse Parado É uma satisfação Tirar foto Que é um registro Da história Que muitas vezes Ia se perder Mas esse eu consegui registrar Mais um padroeira É esse que eu falei É esse que eu falei A pergunta do nosso telespectador O que eu achei O ônibus que eu achei Mais bonito Exatamente esse Não só por ser padroeira Mas por ser um Caio Gabriela Ah mas bonito Esse ônibus Simplão Para aquela época Ele foi um divisor De águas E muito da tecnologia Que é usada hoje Nasceu nesse carro E você começou a gostar De ônibus Por causa do padroeira Exatamente Que a gente já sabe Muda aí Jota De novo aquele ônibus Pode passar Para a gente Jota Aí a gente chega Nos ônibus das cidades A EPT de Santo André Exatamente Esse é um 364 Da EPT de Santo André Empresa pública Na época Que tinha as municipalizações No ABC Paulista Exemplo de São Paulo também Esse magrelo cabeludo É esse mesmo gordo careca Que vos fala desse momento Eu tinha 15 anos Foi meu presente de aniversário Meu pai O que você quer de aniversário Eu quero conhecer Uma garagem de ônibus Ah, mas eu não conheço ninguém Você vira pai Você pediu Olha, de uma certa forma O teu pai deve ter ficado feliz Ele dava de trabalho Para procurar Foi uma economia O bolso não doía É, mas ele gastava muito Com ônibus para mim Ele gastou o 13º inteiro Dele Ele era metalúrgico Na TRW Para comprar uma réplica De um 371 Esse também é um Caio Gabriela Exatamente Nesse passeio Que a gente fez Na EPT Esse ônibus era da Alpina Que os ônibus hoje em Santo André Tem uma cor diferente Tem o nome da cidade Exatamente Tem as cores da bandeira Aí São Bernardo São Bernardo do Campo Época também Do poder público Atuando como operador Isso acabou não dando certo Por várias razões Não só financeiras Essa ETCSBC Uma característica que a gente viu No EPT Que era público Nesse agora Ônibus usados Das empresas Que foram tomadas Pelo poder público Esse da aviação Cacique E o outro da aviação Alpina Muda que esse Esse passava na porta de casa Eu falei que não era com essa pintura Ele já não era tão branco Ele tinha mais azul Tinha mais azul Exatamente Ele vai mudando Eu tenho só 29, Ed Ele vai mudando Mas eu lembro Olha, o pessoal na internet Falando muito do Safira Safira Andei muito, Isabel Veronese Pode falar, Adam Se tiver alguma coisa Viação Safira Esse é um Caio Amélia Dos anos de 1980 Uma empresa relativamente pequena Aqui em São Caetano Acabou sendo Depois tomada pelo grupo Da VIP Da aviação Padre Eustáquio Mas marcou muito A história da cidade Uma característica da Safira É que em uma determinada época Ele era considerado Uma empresa modelo aqui Pela conservação dos ônibus Todo mundo comentava Volta ali no Safira Todo mundo comentava muito Sobre esses ônibus da Safira E aqui em São Caetano Tinha a Safira A Santa Paula e a VIP A aviação Padre Eustáquio Hoje todas padronizadas O Santa Paula verdinho O VIP amarelo O vermelho e azul Tive o Tucuruvi também O autobus São Caetano Mas esses mais antigos O Ed lembra bem Rapidinho O Iula Moreira Saudade de um tempo de tranquilidade O Alexandre Tonos Tomei muito esse busão No caso do Safira Tereza Ambrósio Beijão Tereza Também peguei muito esse bus Época que eu pagava passagem Olha aí Não dá mais tempo de mostrar Ah gente Vou parar no Safira Beleza Não dá mais tempo Adamo Olha tinha tanto para falar contigo Eu quero só terminar Fazendo um registro aqui O Adamo cobriu muito E isso voltou à tona agora O caso Celso Daniel Que voltou à mídia Justamente por um esquema De corrupção Que envolve empresas de ônibus E na época Você apresentou documentos Exclusivos Conseguidos Junto às empresas de ônibus Junto às empresas de ônibus Há empresários Que categoricamente Nos afirmaram Que foram sim Vítimas de extorsão Os empresários Que não pagavam Essa extorsão Não concordavam Realmente Eram perseguidos Perdiam linhas Inclusive Para os empresários De ônibus Que faziam parte Desse esquema Bilhetes ameaçadores Registros De terras Que não existiam Em nomes de empresas de ônibus Para justificar A gente inclusive Até acabou sendo perseguido Um pouco aí Por causa desses documentos Gente presa Vamos ver o que vai dar agora Não é Quer saber mais Sobre esse universo Blog.deônibus.wordpress.com Está aí na tela Blog.deônibus.wordpress.com Adam Adorei Volte para falar mais Esse universo Agradeço Um grande abraço para você Gustavo Um abraço também No Marcos Savoy Um grande amigo Grande amigo aqui De bastante tempo Também a gente está à disposição Para bater esse papo gostoso E rápido Sem dúvida Com certeza Segunda à sexta Quatro da tarde Tem 100 limites Com Marcos Savoy Obrigado Vinícius Lima Luciano Galhardo Obrigado também Lucas Novaes Obrigado ao Fernando Copcac Podemos terminar com música Essa é sua né Vini Essa é nossa Ser feliz Vamos lá E a gente termina Felizes aqui Com a banda Dona Léo E a mensagem Da... Meu Deus do céu Peraí que eu recebi Uma mensagem Amei a apresentação Da banda Dona Léo Viajar pelos raios do sol Encontrar meus sonhos No fim do arco-íris Tirar os pesadelos do lençol Caminhar pelo mundo de Alice Encontrar beijos escuros da terra Busca paixões do planeta sem ar Ser corajoso Assim em surpresa Mostrar ao mundo o que eu posso amar Mas se você acreditar que eu não posso mais Meu instinto diz que eu ainda sou capaz De ser feliz Olhar amigos Sorrindo Ver amor no infinito Sentir a paz Aqueles que não sempre a sonhar Mergulhar em Noronha Copacabana Sem dona Sentir frio em Floripa Calor em Cuiabá Ver um filme sem nexo Pensar no amor como sexo Dar a volta ao mundo Pelo som da TV Em três notas cantar Um reggae, um rock no ar Pra te dizer Vivo tudo Mas eu vou te esquecer Olhar amigo sorrindo Ver amor no infinito Sentir a paz Aqueles que não sempre a sonhar Mergulhar em Noronha Copacabana Sem dona Sentir frio em Floripa Calor em Cuiabá